No Dia Internacional da Família, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, presidida pela vereadora Ana Lúcia, promoveu uma audiência pública no plenarinho da Câmara do Recife, com o tema Mega tendências identificadas pelas Nações Unidas e os impactos significativos das famílias. Representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, do Condica e de entidades e organizações não governamentais ligadas ao tema, participaram do debate onde se discutiu como as mudanças de ordem ambiental, econômica e tecnológicas vêm afetando a sociedade e influenciando diretamente no relacionamento das famílias. A gente debateu aqui hoje quais são os elementos importantes que a gente pode trazer enquanto política pública para acolher essas famílias que estão em extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade social. São pautas que a ONU está falando, esse acesso a recursos tecnológicos que está causando em nossas crianças, vamos dizer assim, prejuízos vitais. Essa discussão precisa sair das casas legislativas em forma de política pública. E isso envolve todo mundo. Envolve os profissionais de educação, profissionais de assistência social, os estudiosos, a academia. Envolve toda a sociedade. A instituição família é uma das instituições mais importantes da vida em sociedade. É um trabalho de servir, de servir ao próximo. E mesmo diante dessas mega tendências, às vezes a desigualdade, as questões econômicas, as questões sociais, uma guerra, uma pandemia, provocando feridas, feridas que doem muito no seio da família, a gente pode sim, juntos, reconstruir. Reconstruir e proteger essa instituição tão importante para o presente e para o futuro da nossa humanidade. Nós estamos cuidando muito, de forma intersetorial, a primeira infância e várias outras áreas da prefeitura, mas a primeira infância, trazendo essa costura e esse recorte. Cuidando da parte de infraestrutura, também trazendo para esse cenário de uso do espaço urbano, praças da infância, lugares amigáveis para a criança. Também é um programa de expansão de creche, que foi o maior programa, o maior investimento que já teve na rede da educação da cidade do Recife. A gente tem hoje cinco compais e eles são verdadeiras fábricas de cidadania, trazendo muito investimento na área de esporte, de serviços, de assistência social, atendimento à família e também investindo muito na primeira infância e nas bibliotecas. Porque a gente acredita que a criança, que ela tem acesso ao livro, ela nunca vai tocar no armo e ela não vai para a violência.